Eu sou o Constantino aqui no Grande Barretos, na Copa Mundial de Rodeio. Ao lado meu amigo GB, gordinho do boi, do outro lado meu xarau, José, José como eu. E hoje é o aniversário do senhor, né, senhor Constantino? Então eu vou fazer um parabéns pro senhor, como o senhor nunca escutou, e nem a família do senhor que tá lá aguardando o senhor com muito carinho lá na sua cidade. Então nós vamos fazer bem alegre assim, ó. Obrigado.